No meu pós-doc, eu já resolvi sair da área de síntese e um pouquinho para a área de ressonância, que sempre foi uma área que eu sempre tive uma certa predileção, particularmente dentro de um tópico que, obviamente, sempre esteve presente na minha formação, que era a determinação de estereoquímicas relativas. Obviamente, quem trabalha com síntese assimétrica tem que determinar para onde o estereocentro foi formado. E, obviamente, existem inúmeras ferramentas para que sejam feitas esse tipo de trabalho e eu havia visualizado a possibilidade de usar uma delas, que é exatamente aliar a química computacional com a determinação de parâmetros de RMN. Quais tipos de parâmetros? Deslocamento químico, constantes de acoplamento e coisas desse gênero. Por quê? Porque a partir da mecânica quântica é possível o cálculo desses parâmetros. Podemos comparar experimental com teórico e determinar coisas como, por exemplo, a estrutura ou mesmo a configuração. Bom, isso já é um tópico relativamente antigo. Há muitos anos se investiga esse tipo de coisa. No entanto, sistemas flexíveis são um pouco diferentes. Por exemplo, estruturas como essa, se vocês observarem aqui, nós temos a possibilidade de quatro diastereoisômeros mais os seus pares de enantiômeros. Por RMN, a gente não discrimina enantiômeros sem alguns artifícios, mas a possibilidade de fazer o cálculo desse tipo de sistema é uma coisa um pouquinho complicada. Por exemplo, nós temos aqui 11 diédros possíveis. Caso nós tivéssemos o acesso de todos os conformers, por exemplo, dessa molécula, isso daria em torno de 177 mil conformers. É muita coisa, né? Bom, o que eu faria então? Desenharia os 177 mil, certo? E calcularia para todos eles os deslocamentos químicos, constantes de acoplamento. Bom, isso é praticamente impossível. Nós podemos usar, por exemplo, a utilização de janelas de energia. É possível, por exemplo, escolher desses 177 mil conformers, eu quero apenas aqueles que estão em torno de 5 quilocalorias por mol. Bom, isso é um outro artifício. No entanto, tendo, por exemplo, esse artifício, eu encontro em torno de 700 conformers usando uma das ferramentas para se fazer busca conformacional, que é, por exemplo, o método Monte Carlo. 700 conformers ainda é muito. Em uma das pesquisas bibliográficas que eu, certa vez, eu havia feito, eu me deparei com um tipo de ferramenta matemática que também era usada na química, conhecida como análise de grupamentos. Por exemplo, caso eu fizesse uma busca conformacional desse eneptano, seria possível agrupar conformers a partir das suas similaridades geométricas. Eu fiz isso, por exemplo, para essa molécula. Obviamente, eu não mostrei todos os agrupamentos, mas isso é, por exemplo, aquilo que eu poderia fazer para conseguir, por exemplo, um conformero representativo de todos esses. Veja, eu não tenho que considerar, aqui eu tenho em torno de 15 a 20 conformers, eu posso considerar apenas um, porque do ponto de vista da ressonância, todos eles vão me dar o mesmo deslocamento químico. Certo? Então eu consigo, disso daqui, extrair apenas um conformer. Obviamente, eu tive um tempo muito restrito, eu trabalhei apenas cinco meses nesse projeto, mas isso já dá uma ideia de como essa ferramenta é extremamente poderosa. Eu tive a oportunidade de aplicar, por exemplo, num trabalho em colaboração com o professor Márcio, e essa técnica é extremamente interessante e muito fácil de ser utilizada, exatamente para fazer buscas conformacionais de sistemas que têm uma certa flexibilidade. Bom, eu finalizo, então, aqui apresentando esse preâmbulo de como foi a minha formação e, de certa forma, introduzindo o tópico que é de interesse da minha área de pesquisa. Bom, eu acho que não cabe apresentar a importância de héteros cíclicos, uma vez que, na natureza, nós encontramos diversas moléculas que apresentam essa funcionalidade, em grande parte moléculas que apresentam uma gama de propriedades farmacológicas destacadas, e nós observamos, por exemplo, que essa funcionalidade se apresenta com uma série de substituições, cada qual, obviamente, possível de ser sintetizada a partir de uma série de metodologias sintéticas que estão disponíveis na literatura. Mas, héteros cíclicos não são apenas produtos finais. Eles podem ser intermediários sintéticos bastante úteis. Por exemplo, é possível a utilização de grupos tetraedofuranos em transformações de expansão de anel, como, por exemplo, descrita por Snyder em 2011. A partir desse substrato e de um eletrófilo, no caso, BR+, é possível a expansão desse anel para um anel de 5 para um anel de 8, possibilitando a síntese de uma classe enorme de produtos naturais. Existem outras opções, outros tipos de transformação que são possíveis. Por exemplo, unidades tetraedofuranos como essa, podem facilmente ser convertidos em 1,4-dicetonas, utilizando PCC 2 mol por cento, é catalítico, gente. Não é o ideal, mas é apenas 2 mol por cento, e 4 equivalentes de ácido periódico. Da mesma forma, tetraedofuranos podem ser convertidos a 1,5-dicetones, com relativa facilidade e em excelentes rendimentos. De hidropiranos, também são intermediários bastante interessantes. A partir de HBF4, seguido de proteção com o grupo acila, é possível a obtenção de espécies como essa. Então, tendo por base esse preâmbulo, essa apresentação de éterocíclicos, eu tenho interesse em particular na síntese, principalmente, de tetraedofuranos. E aqui eu destaquei apenas algumas das possibilidades, e veja, são reações absolutamente distintas, como por exemplo, reações de oxamaico, reações dipolares 3 mais 2, metátase de fechamento de anel, metátase cruzada de abertura de anel. Nós temos reações com sistemas Pialil, essa hidroxila atacando essa posição, ciclizações radicalares e ataques nucleofílicos a derivados de oxônio. Então, é uma gama bastante grande, e obviamente aqui eu tenho apenas uma pequena parcela das várias metodologias. Dentre elas, eu destaco a utilização de hidroxialquenos. Hidroxialquenos, pelo menos para mim, eles sempre foram substratos muito interessantes. Por quê? Porque a obtenção de derivados como esse, enantiomericamente puros, pensando numa síntese de estereoseletiva, estereoseletiva, é bastante simples. Basta que você tenha um epóxido e reagentes de grinhar alílicos, ou mesmo qualquer outro tipo de reagente de crotilações. Os mecanismos básicos para a formação de epóxidos, de tetraído furanos, a partir de hidroxialquenos, passam, por exemplo, pela utilização de um reagente eletrofílico. Esse reagente, ele complexa-se nessa dupla ligação, ativando então para o ataque dessa hidroxila, nessa posição, numa ciclização 5-exo-trig? 5-exo-trig. DT. É. Obrigado, Tim. Obrigado, Tim. Formando então derivados como esse. Essa química, ela é muito antiga, muita gente já fez, mas ela continua se renovando, conforme eu vou mostrar a seguir. Veja que esse eletrófilo, ele pode ser espécies, por exemplo, bromônios, iodônios, e principalmente metade de transição. Eu vou mostrar algumas aplicações disso em breve. Outro tipo de possibilidade de funcionalizações envolvem, mais uma vez, metais, principalmente metais de transição, e um oxidante adequado. No primeiro mecanismo, é possível a transferência desse oxigênio diretamente à dupla ligação, seguido da ciclização, formando então as espécies tetraído furanos. Em um segundo momento, é possível que metais com um oxidante adequado, leve a formação de um epóxido, e o próprio metal, atuando como ácido de lio, isso permite a formação de uma unidade tetraído furano. E num terceiro mecanismo, é possível que o metal, juntamente com o oxidante, leve a oxidação dessa dupla, a partir da retirada de apenas um elétron, formando então um cátion radical, possibilitando posteriormente a ciclização, e dessa forma formando unidades tetraído furanos. Bem, para se ter uma ideia de como ciclofuncionalizações desse tipo são extremamente interessantes e podem agregar complexidade em apenas uma etapa reacional, nós temos, por exemplo, esse exemplo, onde, a partir da utilização do paládio como ácido de lioes, a partir desse tipo de ativação da dupla, na presença de monóxido de carbono e metanol, leva a formação dessa espécie em alta de estereosseletividade e, principalmente, com a inserção dessa molécula de monóxido de carbono. Outras possibilidades são, por exemplo, o fato do paládio residir, nesse caso sendo um paládio, mas qualquer outro metal de transição, residir nessa posição, é possível que ocorra reações subsequentes, como, por exemplo, reações de acoplamento cruzado, onde grupos arila podem ser inseridos nessa posição. Veja, nós temos aqui a criação, a partir desse estereocentro, de um e dois novos estereocentros. Veja que esse produto é formado com um excelente rendimento e, principalmente, excelente de a estereosseletividade. E, finalmente, usando as condições clássicas de aloeterificação, é possível, por exemplo, a preparação de compostos como esse via a utilização, por exemplo, de cobalto salem. É um complexo bastante conhecido, onde essa espécie leva a formação de uma espécie com o iodo, ela é uma espécie deficiente de elétrons e, subsequentemente, ela, então, esse iodo ativa essa posição e, dessa forma, nós temos a ciclização acontecendo, formando nessa posição o iodo e, inclusive, com altos excessos enantioméricos para essa transformação. Bem, mais alguns exemplos. Para esse tipo de ativação, nós temos uma transformação bastante interessante e muito utilizada na química das acetogeninas. O CINHA tem uma série de publicações sobre essa transformação. Utilizando, então, espécies de rênio, é possível que ocorra a formação de tetraedrofuranos. Nós temos a ciclização nessa posição, formação de uma hidroxila, subsequente formação do tetraedrofurano, outra hidroxila e, mais uma vez, ciclização. Então, em apenas uma única etapa, a partir de olefinas como essa, é possível a obtenção desse tipo de espécie de composto, são tetraedrofuranos, tri-tetraedrofuranos, em um rendimento... É um bom rendimento, pensando nesse tipo de transformação e em uma excelente diastéria de seletividade. E eu destaco, por fim, reações de ciclização oxidativa de mukayama. Esse tipo de transformação, ela é promovida a partir de complexos de cobalto, cobalto 2, utilizam ligantes do tipo acetilacetonato. Esse é um dos ligantes mais comuns para essa transformação. Então, ele utiliza terbutidroperóxido de maneira substequiométrica e oxigênio molecular como oxidante. Ele leva a formação seletiva de tetraedrofuranos trans, ou seja, essa relação dos estereocentros trans, em altos excessos de estereosoméricos e em excelentes rendimentos. Eu tive contato com essa transformação nas sínteses totais que eu apresentei para vocês naquele momento.